Mas nesse momento, Beto, nós abrimos o nosso noticiário fazendo uma homenagem ao Fortaleza, você que é estudioso e comentarista de futebol, o título da Copa do Nordeste 2024 ficou em boas mãos, na mão do Leão do Pissi? Sem dúvida, Dudu. Logicamente foi decidido nos pênaltis e tem que se também louvar a participação do CRB, né? Afinal de contas, o CRB chegou a um final contra um semifinal contra um Bahia, um time que hoje é segundo lugar no Campeonato Brasileiro e foi a final com o Fortaleza, vencendo o Fortaleza por 2x0, que ultimamente vem sendo a melhor equipe do Nordeste. Mas o Fortaleza foi capaz de nos pênaltis vencer, foi merecido e realmente ficou em boas mãos. É, a Copa do Nordeste que nós temos como maiores vencedores, o Estado da Bahia com oito títulos, o Estado do Ceará com seis. No Estado da Bahia, o Bahia venceu quatro vezes, o Vitória quatro vezes. O Fortaleza venceu sua terceira, o Ceará já havia vencido outras três, seguido logo por perto ali de Pernambuco com quatro títulos, três do Esporte e um do Santa Cruz, um do Rio Grande do Norte com a América de Natal, um da Paraíba com o Campinense, um do Sampaio Correa do Maranhão, que foi em 2018. Aliás, eu tenho muita satisfação, eu gosto muito da Copa do Nordeste, eu tive a oportunidade de ser campeão pelo Vitória em 97, pelo Vitória em 2003 e pela América de Natal em 98. Beto, você também no Bahia conseguiu, teve título da Copa do Nordeste no currículo, não foi? Eu estava no Bahia quando o Bahia venceu, agora a memória me falhou, mas eu estava lá, não no profissional, eu estava na base. Ah, certo. É, mas eu estou dizendo aqui no período lá, e nós sabemos que especialmente, de pouquíssimo tempo para cá não, mas antes disso, o Bahia era um todo, a gente trabalhava em tudo. Então, eu estava só queria lembrar isso, o Beto com certeza estava lá e vibrou muito. Você é torcedor do Bahia, não é, Beto? Sem dúvida, é toda uma história de vida, começando pela minha família, meus avós, meu pai era um torcedor fanático, e eu e meu irmão tivemos o prazer, além de torcer, vestir essa camisa pela base, e o meu irmão Ronaldo, pela base, conquistou vários títulos pela equipe profissional. Isso é uma satisfação muito grande, tenho o prazer de vestir essa camisa que realmente representa muito, mas muito no Nordeste e também no Brasil, porque afinal de contas é bicampeão brasileiro. Exatamente, eu queria falar isso porque Roberto Passos é irmão de Ronaldo Passos, o que foi, tanto Gil Sérgio Pano, Ronaldo Passos e João Marcelo, esses caras têm na Bahia as maiores conquistas que o futebol baiano tem. Ser campeão brasileiro pelo Bahia, os três foram, e vice pelo Vitória. Vitória não conseguiria nunca ser campeão, ser vice-campeão, perdendo para o Palmeiras é como se fosse campeão, era impossível vencer. Então o Ronaldo, quem viu, a gente não precisa nem comentar, quem viu sabe quem era o Ronaldo, a qualidade, a capacidade, e foi campeão, a base a gente nem conta porque ganharam tudo, mas especialmente no futebol profissional, excelente goleiro, campeão brasileiro pelo Bahia, e vice-campeão brasileiro pelo Vitória. Mas Beto, você jogou futsal também, me fala aí um bocadinho disso. É, o Ronaldo também, nós jogamos simultaneamente, e meu outro irmão, Ricardo, o Caçula, que não jogou futebol de campo, mas jogou salão. Nós começamos muito cedo, né, no futsal, e tivemos a honra de ser um vice-campeão brasileiro, que foi o maior título que a Bahia já ganhou lá em Santa Catarina, isso foi um título fantástico, e depois eu tive o prazer de jogar numa equipe que foi a Brahma, que foi para mim, por tudo que significou, uma das maiores, se não a maior equipe, que teve no futebol de salão da Bahia, e que tinha um projeto fantástico, que trouxe os atletas, mas também nos capacitou profissionalmente. Porque muita gente falava que nós trabalhávamos só para jogar, em absoluto. Nós, ele, o gerente na época, o Paulo Macedo, que queria conquistar as Olimpíadas do Polo, as Olimpíadas da Indústria, deu margem a trazer os atletas, mas nós íamos sempre a depender da nossa capacidade, escolaridade, experiência. Eu, quando cheguei lá, por exemplo, já fazia faculdade, já tinha trabalhado em banco. Mas fizemos um encarreiramento. Meu irmão Ricardo, foi o primeiro emprego, ele chegou lá como auxiliar de escritório e saiu dez anos depois como gerente de RH. Eu saí como encarregado de tesouraria e tantos outros. Em paralelo a isso, nós demos em troco as conquistas, a divulgação. Tivemos a sorte que, na época, a TV Itapuã teve aquele programa, Tela Esporte Especial, aos domingos pela manhã, que transmitia ao vivo o Esporte Amador. E nós sempre estávamos jogando e sendo transmitidos. Só perdia em audiência quando tinha a Fórmula 1. Mas era muito legal. E a Brahma ganhou muitas coisas. Isso foi gratificante, além de capacitar muitos profissionais. Eu agradeço muito a oportunidade que tive. E nós demos o retorno, ganhando títulos e divulgando também a marca da empresa. É, exatamente. O que eu falei mais cedo, o nosso convidado, além de comentarista esportivo, etc., uma vivência durante quase toda a sua vida no esporte, também foi jogador de futebol de seleção baiana de futebol de salão. Então, é um convidado que tem muito conhecimento fora do campo, como comentarista, etc., e muito conhecimento dentro do campo, porque participou também como atleta. Beto, seguindo a nossa pauta, nós temos hoje uma... Tivemos uma informação de ontem, aliás, que me surpreendeu muito. O Real Madrid, segundo Ancelotti, não participaria do campeonato mundial, que eles chamam agora de super mundial de clubes. Está programado para 2025 nos Estados Unidos. A premiação da competição, que a FIFA inicialmente estipulou em 50 milhões de euros, ela deve reduzir. Mas aí esbarra, porque o Real Madrid, segundo eles, eles custam, para o jogo, o cachê deles é 20 milhões de euros. Então, ficou confuso por aí. Então, a FIFA esbarrou em complicações financeiras para organizar o super mundial de clubes. E estava previsto para acontecer em junho e julho de 2025. A competição vai ter as premiações reduzidas. E aí entra o grande problema dos clubes, alguns clubes não quererem jogar. Até porque o custo, né? Vão ficar quase que um mês lá nos Estados Unidos. Então, isso tudo tem um custo. E a FIFA... Não sei o que a FIFA faz com tanto dinheiro. Beto, o que você acha disso? Primeiro, você é a favor desse super mundial de clubes? E segundo, a FIFA tem que passar sacolinha? A FIFA não já tem uma grana legal no caixa, não? Olha, Dudu, eu, inclusive, estava lendo alguma coisa. Me parece que o Real Madrid emitiu uma nota contrariando aquilo que o Ancelotti tinha falado. Não sei o que você acha que o Ancelotti tinha falado.